Música E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Benfica E eu sou o Leandro Moraes E nós somos estudantes do curso de Mecânico de Usenagem CMC Aqui no cenário da Opeçanha Localizado em Caxias do Sul E o que a gente vai aprender hoje, Leandro? Bom, Benfica, hoje iremos aprender um pouquinho mais Sobre torno CMC E o que é um torno CMC? Bom, então Benfica Um torno CMC é uma emoção do torno mecânico Que produz peças muito mais precisas E em muito menos tempo Então Benfica Explica pra gente o que significa CMC Então Leandro, CMC significa Comando Numérico Computadorizado Ele agiliza o processo de usinagem das peças Fazendo assim que a gente não precise mais Dos anéis graduados do torno convencional Mas Leandro, vem cá Que tipo de peças e que tipo de materiais O torno CMC é usado? Bom Benfica Ele usina peças cilíndricas E diversos materiais como por exemplo O bronze, o alumínio, o aço E até mesmo a poliarida Mais conhecida como nylon Então Benfica E qual seria o modelo de torno que temos Será indo pra sair? Então Leandro Aqui na oficina a gente tem o torno da marca ROME Modelo GL240 Com comando Fanuc E torre com capacidade pra 12 ferramentas Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E até a próxima aula Tchau 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 Tchau